De novo, se iniciando, tô guro na área, tô fazendo dieta, quinta-feira, era pra eu fazer minha massagem, minha massagem de drenagem que eu tô fazendo, tô curtindo, aprovando, tô comendo, mas eu vou ao banco resolver um maior problema, sempre assim, né? Então, hoje é quinta-feira, amanhã é sexta, obviamente, sabadão tem carnaval, vamos estar em Muzambinho. Então, queria deixar bem claro, o último vídeo foi postado do cartão Black, não tô me achando, só quis mostrar realmente a vantagem que eu vou ter com esse cartão Black em viagens pelas lojas de suplemento, viagens fora do exterior, esqueci de mencionar que esse cartão Black só aconteceu por causa da Metaform Nutrition, me ajudou a mover os pauzinhos, eles se encontram na Metaform e eu posso ter cinco cartões adicionais, né? Sem custo algum, não pago anuidade, não pago nada desse cartão, esse cartão meramente não tem limite, cartão sem limite, caralho, mas tudo isso desgraça a Metaform Nutrition, porque eles movimentam muito na conta Santander, então, Metaform, tamo junto, obrigado, acabei nem mencionando, acabei não vendo nos comentários do último vídeo, Pensa, galera, pô, você tá se achando porque tem o cartão Black? Não, só quis mostrar realmente que eu tô com o cartão Black, pá, 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 eu buguei, né, felas, mas tamo junto, não tô me achando, só fiz mostrar, curiosidade, cartão Black, Metaform, comer, parte o banco. Chico inexplicável, insisto nessa busca, e por onde eu passo, todo mundo se assusta, na vida cansativa, trabalho estou de treino, secando até a lágrima, trincando por inteiro, um dia eu sou alguém, que seja alguém maior, comprimido dos deuses, meu shape estilo Thor, desejei para o mundo quando eu aparecer, ninguém consegue explicar, ninguém consegue entender, compensando a feiura com mega shape sinistro, Orgulho é olhar no espelho, pode crer, foi sacrifício, love story, a balada, cheguei com minha regata, a balada. Adão, tamo na estrada já, sentido, Muzambinho, vamos tá no bloco Vermes e Cia, vamos tá na República Top Minas. Esse parceiro aí, pô, vai arrumar, que porra é essa? Vai arrumar o que com isso aí? Eu sou praeiro, velho, sou praeiro, velho. Ele vai arrumar o que com isso? Eu sou praeiro, as minhas pilhas, né? Será, velho? Vai arrumar boia também, aí na tia. Por que que ele acha que ele vai arrumar alguma coisa com isso aí? Vai arrumar, vai arrumar o jogador de vôlei lá pra ele? É do aiputiza, porra, até o médio. Só vinha trabalho, só vinha trabalho, não trouxe roupa, não trouxe roupa, não trouxe... É? Vai ter parâmo pra comer, vai ter filezinho de frango. Eu cheguei ali, eu cantava. Que lugar, né? Na verdade, eu tô no carnaval, né? Isso é essencial. Chegamos no hotel, como sempre, a gente gostou mesmo gravar o hotelzinho, né? O hotelzinho é diferente, pai. Veja aquele cheiro de casa de vó? É o mesmo cheiro, pai. Chegamos aqui agora. Vamos ver. Vamos ver os meninos fazerem um check-in ali, ó. Vilão, Ed, meu brother. Trouxe todo mundo com nós, né? Vilãozão, cheguei. Oh, já tem abadazinho pra hoje aí, ó. República Top Minas chegando junto com a gente. Vilãozão. Olha isso. Folhão. Olha lá, tá abadazinho já, pai. República Top Minas chegando junto aí. Chegamos. Epa, tem pão de queijo aí? Opa, vinte centavos. Quanto? Vinte centavos, mano. Tá zoando, velho. É lógico, cara. Dá dez real de pão de queijo. Pô, vinte centavos porque tão barato, pai, com a brisa. Oi? Mas tem queijo aí no pão de queijo? Opa, pode saber. Diretamente de Minas aí, galera. Pão de queijo. Como que é o nome aqui pra galera vir comprar vinte centavos? Pão de queijo é algo mais. Pão de queijo é algo mais. Da hora, hein? Olha aí. Caraca, velho. Vamos aproveitar esse final de semana aí, galera, pra dar uma... um refeed aí e vamos experimentar o pão de queijo aí do... Pão de queijo? Pão de queijo e algo mais. Mas você acompanha o canal lá, pai? Opa, todos. Vai pro carnaval ou vai ficar só vendendo? Vai ficar trabalhando? Só trabalhando, é ganhar dinheiro, né? É melhor, né, pai? É melhor, tá? Porra, vinte centavos, pai. Muito barato isso aí. E aí E aí E aí Música Agora que eu peguei lá, peguei a visão, acabei de treinar no blocozinho, primeiro bloco do dia, estou indo treinar, são obviamente, sem beber nada, sem não dar nada, fiz uma refeição, vou treinar depois, acompanha a Fideliza, e aí pai, vamos treinar? Bora, vamos treinar depois, vamos para a putaria Os caras, às vezes, comentam, você foi picado para uma beira, não fez isso aí? Não, isso aqui foi as bandeiras que veio aqui, meu chupão, entendeu? Isso mesmo? Vai tomar pré-treino hoje, mãe? Vou tomar um, vou tomar um Chegamos não, já treinou já, pai? Pré-treino nosso, é bom não é? Você é louco, estou morrendo, mano Aquela não treina, eu Esqueceu o que, pai? O que você esqueceu? Esqueci na carteira em casa O que ele acabou de pedir? Cara, é ator, né, mano? O que ele pediu aí, mãe? Uma seringa desse tamanho assim Sabe por que que o vilão fica no shape, ó? Pode te falar, Hel? Pode 2ml trembo dia sim Não, ok Calma Só o i O outro ml, segundo dia, ó, primeiro dia, ele fica ciclando trembo, 2ml num dia Aí ele desce para meio ml no outro 2ml no outro, meio ml no outro, um ml de prop todo dia E o segredo do abdômen? Segredo do abdômen? Você vira pra cá? A galera Não, 21 i de GH, pai Não, 21 i por dia, graças a Deus Então Gente, por quê? Porque eu trabalho pra manter Não fico, ui Ui, eu queria tomar, eu queria me preparar Faz um projeto comigo Aqui pra você Segura aí, pai Sem GH Pega a visão Pode vir, pai Sem GH Sem trembo Sem óculos Claro Por isso que tá assim, ó Eu vou viver até os 100 anos, filho Ah, também, irmão Não vai 2ml trimbo Irmão, você é atleta, né? Chega aí Eu nunca to bem 2ml trimbo Para, pai Não sei, não 2ml trimbo, não é? É pesado? É pesado Não, é pesado Então, mas isso aí é um amigo nosso aí Me fala o nome Todo dia Todo dia Nem pula Nem pula O cara me ligou esses dias chorando Falou, mano Tô com uma dor na cabeça Não consigo dormir Exato Nem vou citar nomes, hein? Você sabe Caralho, a gente tá na trembo já Ainda não Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só Sabe o cara vai fazer? Ele vai ligar pra mim assim, ó Mano Eu não tô conseguindo mais dar um couro Me fartando aqui E a mina do cara é bonita, hein? Não vou citar não Fala pra você, mano Acho que o Vilão não vai pegar ninguém mesmo O que, pai? O que? Acho que eu vou na sala aí Ô, Vilão, mano Você não vai pegar ninguém, pai É sério, mano Até segunda-feira Até segunda-feira ele desiste do carnaval Cara, eu não posso falar no meu canal a realidade Fala pra realidade O que que é ser um atleta hoje em dia O que que o Vilão é? Não, é assim É tipo, totalmente focado E acaba que não tem, assim Maleabilidade social, velho Porque, tipo É dieta com pouco Pouco carbo E, assim Eu posso encerrar na dieta Tem meu horário pra comer E eu não posso fazer nada E tô de travada Posso transar? Posso pegar minha? Não, ele pode tentar Só que o Vilão não vale Meu A mina chegou no Vilão e falou Mano, vamos lá pro hotel Ele, mano, tem que marmitar, velho Não dá, mano Não dá Meu Vou ser sincero, velho Narguizinha aqui, esquentinha Hoje não é festa branca Você tá de rosé, pai Ah, tudo bem Ah, verma aqui, cara A verma aqui, ponto Tem que arrumar uma coisa ali, pô É, não, não, é assim Caramba, galera Eu nunca tinha vindo no Buzambinho Bloco, né Não tinha dinheiro antes Mas, mano O evento é grande, pai Bateu Bateu pra treino Bateu, pai Bateu pra caralho Sei lá, vamos Bateu pra caralho Bateu pra caralho A galera chegando Eu me peso, velho O meu público É do rolê, velho Meu público é eu É aquele moleque que treina Estuda É sonhador Tem sonho de comprar um carro Tem sonho de comprar um Hornet Tem sonho de viajar pra gringa Tem sonho de ter um conversível no Brasil E eu acredito que o meu público É o mais parecido comigo possível Tipo assim O público do Sei lá, um exemplo Safadão Não é o mesmo público que o meu É o mais próximo de mim Não sei se vocês estão me entendendo Se eu tô conseguindo passar mensagem pra mim Pra vocês, né O público meu é eu É o moleque que tem uma regata Gode andar de regata Moleque que não liga pra nada Que usa shorts de 20 conto Camisa de pá Mas gosta de ter um rolê Gosta de ter uma caranga Gosta de, porra De chegar no rolê E, porra, tô causando É isso eu, velho Então, mano A minha molecada do rolê, velho Hoje eu tirei, sei lá 500 fotos Teve uma hora que tipo Tinha um monte de influenciador ali E o público deles não é Não sei Às vezes o cara é famoso no Instagram E não é famoso no rolê Não sei Não sei explicar A galera influencer Falei, caralho Eu saí de uma peça à parte aqui Esse camarote Era onde só influenciadores Poderiam estar, né E tipo Chegou uma hora que tinha o que 30 pessoas ali Pra tirar foto comigo E eu sou de boa, mano Saí, tirei foto de todo mundo Depois fui dar um rolê Mas só Carnaval acabou pra mim 12h30 Acabou pra mim não Acabei nem curtindo Tava até agora o tempo todo Tirando foto Tirando foto A galera pô, pô E tem a galera que é difícil de lidar Porque ele tá muito alterado E toda hora batendo Abraçando Sujando Um cara levou um capote lá Bebão Depois Toguro Toguro Aí ele tá tão bêbado Que ele não tem o que falar Toguro E ele fica insistindo Mas é nóis, pai Nós estamos juntos Desde o início Desde o zero Até agora Tamo junto Satisfação Tô indo pra casa Comer alguma coisa Pro hotel E amanhã tem mais Amanhã tem mais treino Amanhã tem mais vídeo Tamo produzindo Tamo junto Fideliza E amanhã tem mais